Música Durante a semana o projeto Olhando para TAPES visitou a central de triagem do município para ouvir as demandas e reivindicações dos trabalhadores que atuam na parte de reciclagem do lixo produzido no município. Durante a visita foram entregas carroças novas, mais leves e modernas para os trabalhadores que atuam na coleta do município. Agora a cidade conta com 20 carroças para apoiar a coleta de lixo. O projeto Olhando para TAPES integra secretarias de educação, assistência social e meio ambiente. A importância vai ter essas carroças para o pessoal aí? Isso aí vai auxiliar na catação, né? Vai ser... Já tem um destino para elas? Sim, já tem um destino. Uma vai ser para o bairro, sentido centro, e a outra no banear. Música Música